Ter convivido me fez aprender muito, porque trouxe comigo toda essa essência de alegria, meu pai me ensinou a ser assim, e eu por ser o seu sucessor, ser alguém que o representa, que faz jus ao que o deixou, é como eu sempre pensei, poxa, será que eu consigo ser pai e tão alegre como você foi, tão carismático, não pode se dizer, deixa apenas coisas acontecerem, as pessoas são naturais, temos que ser quem nós somos, e é exatamente isso, essa essência de ser uma pessoa alegre, a gente traz como, por isso, se passa de geração a geração, se passa através dos nossos familiares, através da convivência com pessoas felizes, e é exatamente isso que molda a nossa personalidade, se eu hoje sou uma pessoa assim, eu sou meu pai.